No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui no Bitcoin, porque ele está se preparando para um movimento aqui muito forte nos próximos dias. A gente vai olhar aqui quais são os cenários possíveis. O Bitcoin aqui poderia então romper esse triângulo aqui, qualquer momento para cima, atingindo esse alvo, ou o Bitcoin pode romper então esse triângulo aqui para baixo. Vou comentar sobre os dois cenários aqui nesse vídeo. E pessoal, muito obrigado aqui pelos mais de 900 likes aqui no último vídeo, pessoal. Vocês me motivam muito a fazer mais conteúdos. Se você quiser que eu faça mais vídeos como esse, eu pretendo fazer aqui tutoriais também em breve, deixe seu like que vai me ajudar cada vez mais. E eu quero responder também aqui nesse vídeo uma pergunta que foi feita, tá bom? A gente vai dar uma olhadinha no Ethereum aqui, porque o Ethereum está fazendo aqui um movimento bem interessante. Vou comentar para você quais são as zonas que eu considero aqui de suporte e resistência para o Ethereum, muito importante. A gente vai dar uma olhadinha também aqui na dominância do Bitcoin e também a gente vai dar uma olhadinha aqui numa moeda DODGE. Vamos ver, pessoal. Bom, pessoal, vamos entrar aqui então no gráfico do Bitcoin para ver o que está acontecendo aqui, né? Olha só. Bom, o Bitcoin está aqui, né? Agora fazendo isso aqui, pessoal. Basicamente triangulando aqui, né? Até chegar o momento que ele não vai ter para onde ir, tá? Então essa aqui é a questão. Então o Bitcoin está fazendo esse movimento aqui. Isso aqui é bem comum, acontece direto, né? Então o Bitcoin começou a triangular aqui, fazendo esse movimento, tá? Aqui seria até interessante fazer isso aqui de novo, né? Ele não fez, mas vou contar isso aqui, por exemplo. Né? Então agora aqui, em algum momento ele vai romper esse triângulo aqui, né? Ou vai fazer esse movimento aqui, né? Ou a gente vai ver o Bitcoin em algum momento aqui bater, por exemplo, na região, tá? E cair para uns níveis mais baixos, tá? Então tem algumas pessoas que estão acreditando que o Bitcoin vai romper para cima, outras vão romper para baixo. A verdade, pessoal, que a gente vai ter que ver o que vai acontecer, tá? Ninguém sabe o que vai tomar forma aqui, tá? Nenhum analista vai dizer, não, o Bitcoin com certeza vai romper isso aqui para cima, é garantido, né? Ou vai romper para baixo, tá? Na verdade não tem como saber, a gente vai ter que acompanhar aqui o que vai acontecer nos próximos dias. E eu vou atualizar vocês, tá? À medida que eu ver aqui sinais interessantes, vou atualizar vocês lá no grupo Telegram e também no Discord, tá? Por falar nisso, pessoal, participe aqui do grupo do Telegram e Discord, tá? No Telegram a gente tem mais aqui, ó, 4.300 pessoas quase aqui do grupo Telegram, tá? E estou também aqui montando o grupo Discord, tá? Tem um pessoal bem bacana que está me ajudando a montar o grupo Discord aqui, a Rose está fazendo parte já, tá? Eu sei que o pessoal gosta da Rose aí no grupo Telegram, tá? Então, eu estou montando esse grupo Telegram aqui, cara, que eu pretendo até descentralizar esse grupo aqui, eu quero botar pessoas que têm mais experiência, tá? Para poder, que têm bastante experiência no mercado, né? Para poder ajudar mais pessoas, porque eu sou uma pessoa só, eu não consigo responder as perguntas de todo mundo, tá? E acho que aqui no Telegram vai ficar bem organizado também, tá? Aqui tem chats de voz, tá? Então, a gente vai ter aqui a ideia, a ideia é a gente poder fazer aqui análises juntos aqui no Telegram em tempo real, tá? E também o pessoal que tem experiência aqui poder compartilhar o que eles estão enxergando no gráfico, tá? Então, vai ficar bem bacana. E eu pretendo fazer a live aqui do canal também, dentro do grupo aqui do Discord, desculpa, falei Telegram antes do Discord, tá? Então, participe também no Discord, você pode estar lá no seu celular também aí, vale muito a pena. E vocês vão ver que esse grupo aqui vai ficar mais organizado, a gente vai poder colocar também informações. Mas o grupo Telegram vai estar aberto também, tá? O grupo Telegram está aberto aqui, o pessoal está discutindo, a gente está usando bastante, tem um chat de voz com 21 pessoas aqui também. Então, participe, vou deixar os links aí abaixo aqui do vídeo na descrição, tá bom? Então, pessoal, o que a gente vai ter que acompanhar aqui agora? O que eu estou imaginando para o Bitcoin, tá? Essa região amarela aqui, ó, do gráfico, essa região amarela aqui, o Bitcoin tem uma resistência aqui, tá? Nessa região. Então, por que que essa região aqui é importante, né? Aqui a gente pode ver que o Bitcoin tem, ó, ele tem aqui, ó, resistência, resistência, né? Posso desenhar para você aqui, ó. Então, a gente tem aqui resistência, né? Nessa região, tem outra resistência aqui, ó. Deixa eu só montar para você aqui rapidamente. Então, tem outra resistência aqui também, né? E assim vai indo, ó. A gente tem aqui também um suporte, né? Aqui também, nessa região também aqui tem outra resistência, resistência, entendeu? E assim vai indo, pessoal. Então, se a gente puxar aqui o VPDR, ele mostra exatamente isso, tá? O VPDR, ele mostra a faixa de volume, né? A faixa de preço que tem maior volume de negociação, tá bom? Então, o VPDR é um indicador que eu gosto muito. Ele é um indicador premium, tá? Infelizmente. Mas, eu acho que tem até uma função, uma forma de usar o VPDR gratuito. Se você souber, aí, deixe no comentário, tá? Eu realmente não sei como fazer isso gratuitamente. Algumas pessoas comentaram outros indicadores, tá bom? Mas, esse indicador aqui, para mim, é muito interessante. Ele mostra aqui quais são as regiões do Bitcoin que tem mais volume de negociação, tá? Até, inclusive, mudou aqui um pouco, ó. Agora, tá aqui, onde tem mais volume é essa região aqui, ó. Essa região aqui agora, tá? No curto prazo. É um pouquinho mais acima, tá? Então, na região aqui, ó. Dos 3.700, 31.700, desculpa, tá? Então, aqui, a gente tem um volume de negociação maior, né? E, aqui, a resistência mais comum que o Bitcoin teve aqui, tanto de gráfico como volume, é essa região aqui dos 32.500 até os 32.900, tá? Então, o que eu estou imaginando o Bitcoin aqui agora? O Bitcoin seria interessante acompanhar aqui o que ele vai fazer, tá? Porque ele poderia aqui, pessoal, testar essa região aqui, essa região aqui que ele tem uma resistência. Se ele aqui não romper essa região, começar a perder força, pra mim aqui vai ser venda, tá? Então, vai ser venda aqui pra gente poder, pelo menos, buscar essa região aqui desse suporte, né? Essa região aqui dos 30.000 dólares, mais ou menos 29, 30.000 dólares, tá? Então, essa região dos 29.300, eu falei bastante pra vocês, é outra região do VPVR que eu mostrei nos últimos vídeos, tá? Então, assista os últimos vídeos que eu estou mostrando sobre essas regiões aqui, tá bom? Então, se o Bitcoin bater aqui e começar a perder força, a gente vai buscar de novo aqui. Provavelmente, tá? A gente vai buscar esse suporte aqui. Mas, como eu falei, a gente tem uma região aqui, ó, que a gente tá tendo um certo volume, né? Essa região aqui dos 31.500, mais ou menos, tem um volume legal aqui. Então, pode ser que o Bitcoin bata aqui, ele não, né? Acaba não passando isso aqui, ele pode romper essa linha pra cima, tá? Então, isso que é importante você acompanhar, tá bom? Agora é o seguinte, pessoal, se ele romper... Vamos ver aqui alguns cenários, tá? Vamos pensar isso aqui, ó. Uma coisa que é importante a gente ver também aqui, o Bitcoin pode estar formando aqui um W, tá? Então, esse Wzinho aqui, ó, que eu tô acompanhando, tá bom? Então, o Bitcoin poderia estar fazendo isso aqui, ó. Poderia romper isso aqui. Só que pra confirmar esse W, ele tem que romper essa linha de resistência, né? A linha de resistência de baixa. E também romper essa região aqui, tá? Que é uma outra região do VPVR que tem muito volume. Com isso, ele formaria esse W, né? E rompendo esse pescoço aqui do lábio, ó. A gente poderia vir buscar esse topo aqui, esse topo aqui na região dos 41 mil, né? Desculpa, quase 42 mil aqui, na verdade, né? Contra 2 mil que ele bateu lá na última vez, tá bom? Então, isso que eu tô acompanhando aqui agora. Só que ele vai ter que, pra confirmar esse W aqui, ele vai ter que romper essa região que é uma região que ele tem muita resistência. Vai ter uma resistência com certeza, tá? Confirmado que ele vai ter resistência aqui, tá bom? Então, eu vou acompanhar aqui, pessoal. Esse é o ponto que é interessante. Obviamente, o Bitcoin rompendo esse triângulo aqui pra cima, tá? Só alguns níveis pra gente poder ver aqui. Só mudar um pouquinho essas linhas pra gente poder dar uma olhada aqui, ó. Se o Bitcoin romper esse triângulo pra cima, pessoal, vamos ver aqui. Dá um pouquinho, deixa a linha assim mesmo. Se ele romper pra cima esse triângulo, a gente pode ver o Bitcoin fazendo isso aqui, ó. Atingindo quais níveis aqui, ó. Depende de onde ele romper. Mas ele poderia buscar acima disso aqui. Mas eu acho que esse topo aqui seria, com certeza, a gente ter uma resistência. Teria outra resistência aqui na frente, na verdade. Resistência aqui, ó, na região dos 37.300, 37.400. Outra resistência aqui, ó. Todos esses topos aqui são resistências. Todas essas regiões aqui, ó. Topos, né? Aqui é um topo. Aqui vai ter um outro topo, entendeu? Então, todas essas regiões aqui vão ser regiões que o Bitcoin vai ter resistência com certeza. Então, você pode definir, por exemplo, numa operação de long. O Bitcoin rompendo essa linha aqui pra cima. Pra mim, aqui, a próxima resistência é essa aqui, ó. 34.500. O Bitcoin vai ter uma resistência aqui, tá? Rompendo essa região, tá bom? Isso aqui não me surpreende, de repente, você fizer, pelo menos, aqui, uma parcial nessa região, entendeu? Vale muito a pena, porque você pode garantir que, se o Bitcoin for aqui, bater e voltar, né? Você, pelo menos, conseguir tirar seu... Você não vai ter uma operação que vai ter prejuízo, tá? Esse Bitcoin aqui, depois, ele romper, só que ele vai buscando esses topos aqui, né? Comenta aí no vídeo, tá bom? Essa é a região. Se o Bitcoin romper pra baixo, pessoal, daí, se a gente pegar esse alvo desse triângulo aqui, eu já mostrei pra vocês no último vídeo também, né? Eu mostrei esse alvo aqui. Então, ele poderia buscar essa região aqui, lá embaixo, vamos ver aqui, no gráfico. Essa região aqui, mais ou menos, na região dos... Aqui, ó, 19.000. Mas eu acho bem provável, tá? Bem pouco provável, né? Até mais, é verdade, né? Eu acho bem pouco provável isso acontecer, porque a gente tem aqui, conforme eu mostrei no último vídeo, até puxar pra vocês aqui de novo, a gente tem aqui zonas do Bitcoin aqui, ó, resistências do VPVR, né? De volume, bem importantes, tá? Então, eu comentei aqui que a minha hipótese do Bitcoin, que ele poderia fazer, tá? Aqui agora, no curto prazo, é ele, aqui, fazer um possível dump aqui, ó, liquidar o pessoal do long, tá? Comentei isso no último vídeo, e depois voltar a subir. Por que que eu imagino isso? Porque isso aconteceu na história do Bitcoin bastante, tá? Ele liquida o long, o pessoal do long, antes de voltar subindo, tá? E quem faz isso são as baleias, as instituições, tá bom? Então, isso que eu tô acompanhando aqui. Agora, aqui no curto prazo também, pessoal, a gente pode ver que o Bitcoin também tá fazendo aqui uma bandeira aqui de baixa, tá? Isso que ele tá fazendo aqui, esse portal gráfico de 15 minutos, ele tá fazendo essa bandeirinha de baixa aqui também, posso mostrar pra você, tá? É também um pouco complicado aqui, porque ele tá formando esse padrãozinho aqui, ó, tipo um canal, você pode também acompanhar aqui, né? Não tá perfeito, mas enfim, né? Só pra você ter uma ideia, então, esse canalzinho aqui, tá com uma... Com uma queda do preço, né? Então, você tá formando uma bandeirinha de alta, que pode também, que vamos medir esse alvo dessa bandeira aqui, ó. A gente pode medir o alvo, ficaria... Deixa eu ver aqui, se eu só mudar aqui o gráfico. Então, ficaria aqui, ó, pessoal. Pegaria essa bandeira daqui, tá? Dessa região aqui. E ele poderia buscar mais ou menos aqui, ó, abaixo dessa região aqui, de novo na região dos 29 mil, tá? Então, isso é possível de acontecer, caso ele romper essa região pra baixo, tá bom? Então, pessoal, é... Eu vou atualizar vocês aqui no grupo do Telegram, tá? Botar nos alertas ali também no Discord, que eu for vendo aqui no gráfico. Tô botando algumas vezes aqui uns áudios lá de alerta também, com coisas que eu chego no gráfico, tá? Então, porque às vezes é difícil até subir o vídeo aqui, as Bitcoin já fez algum movimento, tá bom? Mas acompanha esse triângulo, acho que é o triângulo mais importante que vocês têm que agora acompanhar no curto prazo, tá? Que ele vai realmente definir aqui a história do Bitcoin. Obviamente, pessoal, que é bem importante lembrar que o Bitcoin pode ainda fazer um rompimento, um falso rompimento, tá? Isso acontece bastante romper, tanto um falso rompimento pra cima quanto pra baixo. Então, ele pode romper. Se você quiser entrar em uma operação de long mais garantida, tá? Se você quiser realmente garantir. O que eu faço, geralmente, é isso aqui, ó. Eu espero o Bitcoin, ele faz o rompimento. Isso aqui não é sempre que acontece, tá? Mas quando acontece, é muito bom. Ele romper, daí ele vai lá e confirma aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui de novo. Ele vai aqui, confirma, bate aqui de volta na linha e depois volta a subir, ó. Daí, nessa confirmação aqui, pra mim, é a melhor entrada que você pode fazer, tá bom? A mesma coisa aqui pra no short, tá? Se você quiser fazer um short de Bitcoin, você espera que ele romper essa linha aqui pra baixo, tá? E faz a mesma coisa. Ele rompeu, ele vai em algum momento retestar aqui e vai confirmar pra baixo. Você entra na operação de short que é bem mais garantido, tá? Porque é bem comum o Bitcoin aqui fazer um movimento aqui, fazendo de conta que vai romper, né? Pegar muita gente surpresa aqui e, de repente, bum, cair de preço, né? Isso aqui é uma estratégia muito comum, tá? Pra pegar e liquidar o pessoal, tá? Tirar o máximo de pessoas, o máximo de dinheiro das pessoas aí que estão tentando trade fácil, tá? Então, isso inclusive aconteceu aqui quando a gente tava no chat de voz no Instagram um tempo atrás, tá bom? Pessoal, outra coisa aqui, pessoal, muito obrigado de novo pelos likes de vocês, tá? Vocês estão motivando bastante. Eu vou responder a pergunta aqui no final desse vídeo, que é essa pergunta aqui, ó, do... Pergunta do Júlio Rezende. Em que momento saíram as altcoins e voltaram no Bitcoin, tá? Eu vou responder essa pergunta aqui, tá? Eu até prometi pra ele aqui responder essa pergunta, então eu vou responder aqui no final do vídeo. Vamos aqui olhar antes o Ethereum, ó, pessoal, porque o Ethereum também tem algo interessante acontecendo. Aqui no curto prazo, se a gente puxar aqui um canal aqui de baixo, aqui o Ethereum tava fazendo esse canalzinho aqui, ó, tá? E agora ele rompeu esse canal pra cima, tá? Então, isso é interessante. A gente tem também aqui no VPVR, pessoal, o jogador que eu mais uso aqui no canal é esse aqui, na verdade, porque aqui a gente pode ver que essa região aqui, até puxar aqui pra vocês, na formação, essa região amarela aqui do gráfico é onde a gente tem uma zona de suporte interessante, porque a gente tem o maior volume de negociação que tá na região aqui dos 1.220, mais ou menos, dólares, tá? Então, pra mim aqui é uma região que o Ethereum vai ter um suporte muito importante, tá? Essa região aqui e também, deixa eu tirar aqui pra dar uma limpada, essa região aqui também e essas linhas aqui, tá? Próximo suporte aqui na região dos 1.100 e 1.200, mais ou menos, né? E outra região aqui de suporte na região dos 1.150, tá? Então, tem vários suportes interessantes pro Ethereum pra você acompanhar aqui, tá? São linhas que eu tô traçando aqui desse canal, por exemplo, que seria interessante o Ethereum romper o mais rápido possível, tá bom? Eu tô extremamente bullying com o Ethereum, tá? Eu tô extremamente bullying com o Ethereum, eu acho que eu tô aqui acumulando o mais que o Ethereum possível, então, cada vez aqui que tá caindo aqui, eu vou tentar comprar mais. Na última vez eu não comprei, mas se o Ethereum cair de novo aqui, eu vou comprar mais, porque eu tô extremamente bullying com o Ethereum, tá bom, pessoal? O que mais a gente pode falar aqui, pessoal? Um ponto interessante você acompanhar também aqui, ó, é o mercado, tá? Aqui a gente pode ver algumas coisas interessantes do mercado, só pra comentar pra vocês isso aqui antes, porque a gente viu aqui essa queda bem forte aqui da SP500 Mini Futuros, tá bom? Então, isso aqui, o Bitcoin, o mercado de criptomoedas também, ele segue um pouquinho, tá? Então, tem uma correlação com isso aqui, então, se começar a cair forte, subir, né? Se cair, por exemplo, aqui o Bitcoin costuma também ter uma queda, se subir forte, costuma o Bitcoin seguir, tá? Então, alguns vídeos aqui eu mostrei essa correlação, botando o gráfico junto, tá bom? Aqui o outro gráfico que eu acompanho bastante é o dólar, tá? O índice do dólar. Esse gráfico aqui tá mostrando que o dólar tá ganhando um pouco de força, tá? Isso aqui, então, é um sinal aqui ruim pro Bitcoin, tá? Então, eu mostrei aqui no canal também, botar o gráfico aqui de semanal, ó. O Bitcoin, o dólar, tá? Perdeu muita força, né? Ele rompeu esse canal aqui, ó, de alta, ele é temporário, tá fazendo que rompeu pra baixo, tá? E agora aqui ele tá, nessas últimas semanas, que ele tá querendo se recuperar um pouquinho, tá? Esse é o motivo também que o Bitcoin tá perdendo força, tá? Então, o dólar ganhando força, o Bitcoin perde força, tá? Praticamente, o Bitcoin é a antítese do dólar, tá? Então, essa aqui é a ideia. Eu aconselho você acompanhar esse gráfico aqui do dólar, que é o gráfico da DXY, tá? Se você botar no seu trade view aí, que fica fácil de ver, tá bom? Então, eu tô acompanhando os mercados aqui também, tá? Eu tô acompanhando o Dow Jones, acompanhando o que tá acontecendo, porque aqui a gente pode ver, os mercados podem trazer pra gente uma resposta que pode acontecer com o Bitcoin também, tá? Então, eu vou atualizar todo mundo também no grupo do Telegram, tá? Pessoal, também tem a Doge aqui, ó. Que loucura, não vou falar muito da Doge, né? Não vou comentar muito aqui. Eu tinha algumas Doge aí na Binance ali, eu acabei liquidando elas, tá? Porque acho que essa aqui tá demais. Esse gráfico aqui tá demais. Mas não tô entrando em uma operação de short aqui, tá? Não tô acompanhando o que tá acontecendo com a Doge, as notícias. Vou fazer o seguinte, tá? Quem souber mais novidades da Doge, eu sei que tem coisa do TikTok envolvido, umas coisas assim. Deixe no comentário aqui do vídeo, pro pessoal tá informado o que tá acontecendo com a Doge aqui, que é uma moeda de meme, né? E simplesmente aqui explodiu, tá? Faz aqui, ó. Se a gente pegar aqui e medir o que ela fez aqui nessa subida aqui, ela subiu cerca de 240%, quase 250%, né? Então, subiu muito, pessoal. Simplesmente explodiu aqui a Doge, de forma forte. Então, assim, deixe um comentário aí pro pessoal, tá? Mas tome cuidado, não entre agora aqui, tá? Não entre, não compre a Doge nesse momento. Na minha opinião, isso aqui é muito perigoso. É um pump muito forte. A tendência isso aqui pra mim, tá? Tudo que sobe muito forte, assim, a tendência é cair, tá bom? Então, eu não vou comentar muito isso aqui. Sei que o pessoal do Grupo Telegram tá comentando bastante aqui. Eu vi bastante comentário sobre a Doge, tá bom? Então, eu vou continuar comentando lá, vou tentar participar aqui do Grupo Telegram pra ver o que tá acontecendo aqui, tá bom? Então, deixe um comentário também no vídeo. Pessoal, então vamos falar aqui da dominância Bitcoin e também do gráfico aqui que eu quero mostrar pra vocês aqui em relação às altcoins, tá? Aqui, ó. A dominância Bitcoin tá andando de lado nesse momento, tá? Então, isso aqui agora é um pouco ruim pras altcoins. Elas tão subindo, descende preço, né? Então, o gráfico aqui da dominância, ele mostra quanto que o percentual do mercado tá em Bitcoin, tá? Então, aqui, na verdade, a gente tem hoje 63% do mercado, 63,5% de todo o dinheiro do mercado de criptomoedas tá no Bitcoin. E aqui a gente pode ver que esse aqui tá flutuando. A gente tava aqui numa temporada legal, tá? Com as altcoins ganhando muita força. Agora aqui o Bitcoin tá em definição, tá bom? O que a gente tem que acompanhar aqui agora é o gráfico do Ethereum, tá? Quando o Ethereum romper essa máxima histórica que eu vim falar bastante em vídeo, né? Romper esse canal aqui, esse canal de alta pra cima aqui, ó. Tá? Junto com a máxima, enfim. Romper esse canal aqui. A gente vai ver, provavelmente, essa temporada muito forte, né? Uma temporada grande de altcoins subindo de preço, tá bom? Então, isso que eu tô acompanhando aqui agora, tá? Porque aqui, nesse momento, tá um pouquinho complicado estar postado em altcoins. Eu não tô postado em muitas, tá? Eu tô em algumas aqui. Praticamente 5, 10% do meu portfólio, algumas altcoins de maior risco, enfim. Outras aqui são de médio risco, né? Que eu comentei na planilha também. Se você quiser a planilha de altcoins que eu comentei aqui nos últimos vídeos, entre no grupo Telegram e digite altcoins lá que a Rose vai responder pra você com a planilha. Você pode entrar lá e ver as altcoins que eu tô, assim, mais de olho, tá? Que eu tô investindo e comprando elas pouquinhos, tá bom? Pessoal, então é isso aqui, ó. Vamos responder com a pergunta que foi feita no canal. Que foi essa pergunta aqui do... Em que momento saia das altcoins? Tá rapidamente aqui, ó. Esse é um gráfico interessante que eu conselho vocês a acompanharem. Tá? Vou limpar aqui a minha tela rapidamente, tá? Então esse gráfico aqui mostra, ó. O altcoin season index, tá? Então esse aqui é o site que eu vou deixar pra você na descrição do vídeo. Tá bom? Esse site mostra aqui, ó, qual nível que a gente tá aqui. A gente tá no índice 57, tá? Então pra ser uma temporada de altcoins, a gente tem que estar acima dessa região de 75, tá? Aqui sim a gente vai ter uma temporada muito forte, mas essa temporada geralmente dura muito pouco. Por exemplo, essa última temporada que teve, ó, foi de mais ou menos agosto até aqui, ó, setembro. Foi bem curto essa temporada, tá? Então, basicamente aqui a gente teve, ó, né, praticamente um mês aqui de temporada forte, tá? Mas isso aqui, obviamente, você pode contar a partir dessa região aqui, ó, um pouquinho mais abaixo, tá bom? Então quer dizer o quê? A gente tem um espaço bem grande, né, pras altcoins crescerem, tá bom? Então isso aqui funciona bastante em ciclo, ó. A gente tem ciclos aqui, ó. Sobe, desce e vai subir de novo, tá? Então, em algum momento eu acredito que a gente vai ver, tá? Dependendo se o Bitcoin, obviamente, se o Bitcoin cair forte aqui, tá? Romper aquele triângulo, tá, pessoal, pra baixo. Cair muito forte. A gente pode ver essa temporada de altcoins aqui sendo cancelada, tá? Então esse é um ponto que você tem que levar em consideração quando você estiver investindo em altcoins, tá bom? Então eu tô levando em consideração que eu vou acompanhar o Bitcoin. Se o Bitcoin começar a perder força, realmente eu vi que não vai ter jeito, tá? Eu vou tentar sair das altcoins o mais rápido possível e tentar ir pras stablecoins, tentar segurar um pouco do meu capital ali pra poder tentar comprar na baixa, tá? Então essa é a ideia, tá bom? Então acompanha esse gráfico aqui, tá? Eu acho que tem um espaço bem grande pro Bitcoin, pro as altcoins subirem, desculpa. Então aqui que a gente vai ver realmente uns ganhos muito fortes de altcoins nessa região, acima de 75%, tá bom? Então aqui nesse gráfico mostra o que é a temporada de altcoins, tá? Se 75% das moedas no top 50 performarem melhor que o Bitcoin, então nos últimos 90 dias, então a gente tá na altseason, tá? Então esse aqui é o que esse índice que fala, tá bom? Não concordo exatamente, mas enfim, né? Dá pra ter uma ideia, tá bom? Então aqui fala, por exemplo, o Bitcoin nos últimos 90 dias performou isso aqui, tá? E as outras altcoins aqui performaram isso aqui, né? Esses valores, entendeu? Então com isso eles podem definir se tá numa altseason ou não. Tem várias altcoins que não performaram tão bem, né? Então, enfim, estão prejudicando aqui. Mas basicamente esse é o gráfico que eu tô acompanhando. Então o que eu quero fazer? Quando as altcoins chegaram nesse momento aqui, ó, eu conseguir multiplicar o capital que eu tô investindo, conseguir tirar o máximo de proveito, eu vou, em algum momento aqui, eu vou liquidar as altcoins, tá? Porque eu sei que isso aqui não vai durar muito, então vai cair muito rápido, tá bom? Então isso que eu tô acompanhando aqui, eu aconselho você acompanhar também, tá pessoal? Então, basicamente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Não quero me alongar aqui muito, já tá ficando muito grande. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça então de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, ativar todas as notificações. E eu vejo você então muito em breve. Um abraço.